O Luquinha, o cenário tá legal pra caramba. É aproveitado isso aqui. Não gastaram um real pra fazer esse cenário. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um Pânico Reload. Meu time contra o seu time, Luquinha. Isso! E quem perder? O que acontece? Quem perder faz um castigo no final. Mostra sobre o último castigo, como ficou a sua... A sua bundinha. Ai, Zônio! Delícia! É pânico, c******. Quem veio do seu time hoje? É a Aris. Não, Aris. Juro, por favor, por favor. De uma vez que esse filho da p*** consegue falar o nome das pessoas. Carol Dias. Ricardo Rodrigo, não sei. O Andy. E ele, o meu amigo, querido. É porque é hardcore, né? É o Zônio! A hardcore é o meu time, começando com Aris. Ana Paula Minerato. Rodrigo Piologo. Eu tenho um adendo pra dizer. Chegou atrasada porque chapou o coco. Para! Bebeu a noite, nem dormiu, tá varada. Editor, não coloca isso! Falta alguém do time vermelho. Cadê? Não! Mestre dos vagos! Mestre dos vagos! Mestre dos vagos! Ela veio em cima do unicórnio. 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 Unicórnio ela veio. Desce agora que eu quero ver! Desce aí! Desce aí! Desce aí! Desce! Desce! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aêêêêêêêêêêêêêêê! Hoje o Reload é só o cume interessa. Ô Lucas, é aqui que faz as peças de carro? É que eu vi os faraões. Nossa! Vamos começar a prova. É, não falho, não funcionou. Uma pessoa de cada dupla... Uma pessoa de cada equipe vai ficar... Sim, errou, eu vi. Vai! Uma pessoa de cada equipe vai ficar aqui posicionada e terá que subir a rampa. Quanto caem? Obstacro. Sabrina, quem vai do seu time primeiro? O Zóio. Contra a Zóio, Marleninha! Deixa eu falar só uma coisa. Como é que o nosso time pode ganhar? Olha que time bicheira! Tem o Mestre dos vagos, uma alcôntara e a estrela. Ah, vai tomar no meio do céu! Que comece o primeiro. Vai, Marlene! Representa nós, Marlene! Não fui lá da p*** de mim, não. Desculpa! Vamos calar a boca e começar logo! Tem que subir e tocar o sino! 3, 2, 1... Vai, Marlene! Vai, Marlene! Vem! Vem, Marlene! Vem, Marlene! Vem, Marlene! Vem, Marlene! Ajudou! 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 Ninguém falou que não valia! Toca essa p***! Pode! Vai! Nossa, p***! Nossa, eu comi até sabão subindo, mano. Minha boca tá saindo bolinha. Agora, Carol e Ana Paula Mineirato. Tá muito fácil aqui, vamos piorar um pouquinho. Mais um ponto pro time amarelo. Aê! Sobe ao c***! Não beba mais antes da gravação. Vai tomar no c***! Próxima dupla, Ricardo ou Rodrigo Piologo. Ricardo! Ele é da p***! Nunca sabe! Eu vou subir igual a chitada do Thundercats aqui. Rodrigo contra Ricardo Piologo. ae! Ae! Enfim! O que ae! 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 E aí, Rodrigo, vem! Vai, Rodrigo! Vai que dá tempo! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ponto pro time vermelho! Próxima dupla! A Wendy! Contra a Arissa! Ponto pro time vermelho! Vai, Ana Mari! E agora, é a última dupla? Lucas Selfie e Sabrina Chato, vai! Não! Não vai! Tá roubando, tá roubando! Vem! Vem, Lucas! Vem! Vem, amigo! Vem, vem! Vem, vem! A Sabrina tá roubando. Vem, Sabrina! Vem, Lucas, vem com tudo! Vem, Lucas! Vem com tudo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Por que o Super Mario foi no Psicólogo? Não sei. Porque ele estava passando por umas fases muito difíceis. Olha, eu não queria dizer nada, mas a nossa múmia está ficando levemente excitada com a Rícia. Erra a perna do anão. Vai, Marlene! Vai, Marlene! Vai, Marlene! Está quase! Você perdeu e vai fazer o castigo. Zóia, você lembra das pragas do Egito? Quais que eram ou não? Não lembro. Tinha alguns bichos. Como a nossa verba é um pouco curta, eu falei, Carlão, traz o que você tiver aí. Então, Carlão, pode entrar. Nossa, é meu Deus! Bota aqui na frente, Carlão. Aqui na frente, Carlão. Não, não, não! Uma das pragas era a rã, certo? Essa é uma praga. Como o gafanhoto é muito caro, eles não tinham dinheiro, então vamos fazer com baratinhas. Aqui, ó. Ai! Não! Você está chorando? Não! Calma, 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 calma. Deixa eu explicar, falta um pedaço. Não é só tocar no sapo e tocar na baratinha. Teremos aqui um caixão. É, já vai morrer de susto, já fica aí mesmo. A gente vai colocar 50 rãs, 50 baratas, enterrar você viva. A primeira prova da Arissa, ela vai chorar porque não quer ir? Não, gente, mas eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio aquele bicho de verdade. Pode botar outra coisa. Eu não consigo chegar perto de verdade, eu não consigo. Eu não consigo. Ele vai jogar terra em você e depois tira. Tá barata! Ai! Não para, gente! Chegou agora e já está querendo fazer show. Não, não dá, tem que fazer. Vem cá, Zói, mostra a sua bunda aqui, ó, como está. Você prefere ficar assim, olha lá. Isso aqui, não vai sair nunca mais, está com medo de uma baratinha, de um aham? Já deita aqui. Vai fazer, vai fazer, porra! Ai, Arícia! Pega a tampa aí, Pio Logo. Tá bom, tá bom não, calma, eu preciso só de um minuto, eu prometo, eu prometo que eu faço. Um minutinho. Vai! Um minuto, um minuto. Vamos ver o que é que é isso. É, ligaram aqui falando que não é para a Alícia. você fazer essa prova. Quem? Como assim? Não vai fazer. Vai para fazer, né? Nossa, fugindo da rádio, querida. Não, é sério, é sério, é sério, é sério. Nossa, a estrelinha! Virou estrelinha! Lucas, obrigado. Estou há quatro anos do pânico, nunca recusei uma prova, então, Emílio, obrigada. Não dá, ué, porque todo mundo aqui faria e ela não. Eu acho que a gente vai fazer a Sabrina. Sabrina! 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 Agora, sem arregar, vamos para o caixão. Eu faço, mas sem abacalhar, sem zoar o bagulho, beleza? Então vai lá. Não, peraí, peraí. Mas o fecho é logo, tá? Deita, defunto. Defunto vivo. Qual animal você quer primeiro, o sapo ou a barata? Hã? Vai tomar no seu c... Então vamos de sapinho primeiro. Zoio, me ajude. Pode jogar. Gostoso do meu cabelo? Não! Coisa de que vai tardar! Vai! Não, não joga no rosto! Não, 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 não! Ô, 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 ô! Ô, sentilique! Calma! Sentilique! Fica aí, fi! Isso! Ah, ô! E aí? Com exceção da Arícia, não quer fazer, não volta mais. Se você não fizer, não precisa voltar. Ó, você pode ficar só no botecão com o Vesgo, aí você escolhe. Mostra que você é hardcore, hein, rapaz? Vai, agora, agora, Felipe, agora! A hora que eu jogar, fecha. Vai! Caralho! Fecha, fecha! Boa, boa, boa! Cadê a pá? Cadê a pá? Deixa! Deixa, deixa! Olha a cara, velho! Espera aí, se eu pôr a terra, dá licença. Para! Que mancada, velho! Tá sussa, tá sussa! Joga mais! Tá caindo, tá caindo, quebrou o caixão! Foi sem querer, cara, foi sem querer, cara! Ô, coitado, gente! Já deu, já deu! Tira ele, tira ele! Tira ele! Tira ele! Eu não sei, eu não consigo tirar! Semana que vem voltamos com mais o Pânico Reload, mais provas incríveis, com pessoas muito felizes gravando. Companhar, gente. Que judiação. Algo deu errado aí, eu vou embora, tchau, falou, bora, 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 bora. Nossa! Parece ser nos defuntos do Thriller. É o homem mais frouxo que eu já vi na minha vida. Tira ele, 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 tira ele.